A gente continua trazendo informações aqui da nossa região. Após operações de fiscalização da Secretaria de Estado de Infraestrutura, a CEINFRA, e também do Departamento de Estradas e Rodagens de Minas Gerais, o DR, 13 ônibus da aviação Gardênia foram retirados de circulação temporariamente. As abordagens foram realizadas em Belo Horizonte e em municípios do sul de Minas. As principais infrações encontradas foram problemas mecânicos, irregularidades em itens de segurança e documentação, além de descumprimento do quadro de horários. A Jadna é ex-funcionária e usuária da aviação Gardênia. Ela foi pega de surpresa com o cancelamento das linhas. Com a suspensão, o trecho Poços de Caldas até Belo Horizonte está sendo operado por outra aviação. E ontem fui comprar passagem em Campestre, porque Poços de Caldas está para trás, né? Então, eu fui comprar em Campestre. O rapaz me explicou que tinha cancelado as linhas da Gardênia, interditado as linhas da Gardênia, e que não tinha como eu comprar de Campestre até Lavras, que é onde eu vou, que eu moro em bom sucesso. E que eu tinha que pagar uma passagem de Poços de Caldas a BH, que é R$ 228,00. E para mim e a minha filha, eu paguei R$ 222,00, do grau até Bandeira do Sul. A Operação Ponto Final foi realizada por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias, sem infra, e o Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais. Os problemas dos veículos incluem falta de conforto e segurança, descumprimento de quadros de horários. A Operação Ponto Final fiscalizou os ônibus da empresa no terminal rodoviário de Belo Horizonte e de Pouso Alegre, de forma simultânea. Alguns passageiros chegaram a ser pegos de surpresa. Conforme a ser infra, se não houver a regularização da frota, a aviação Gardênia pode chegar a perder a concessão das linhas de transporte intermunicipal. A Alessandra também relata que já teve problemas com as linhas de ônibus. Olha, eu já andei nos ônibus da Gardênia, que eu morava em São Lourenço. Sinceramente, eles são péssimos. Eu ando frequentemente, inclusive eu estou indo para São Lourenço hoje, provavelmente vou andar no ônibus da Gardênia. Já vi vários e vários ônibus da Gardênia quebrando várias vezes. Inclusive, uma vez já quebrou comigo saindo do ônibus. Eu saí do ônibus, ele quebrou na hora que eles foram sair. Então, eu tenho uma péssima experiência com a Gardênia. Por meio de nota, a Gardênia relata não ter recebido notificação prévia que pudesse prevenir aos consumidores que já tinham comprado passagens. E que, além de prejudicar os usuários, também não está visando a recuperação da empresa, que não vai receber pelas viagens feitas neste período. A aviação também informou em nota que tem um plano de ação emergencial, com investimento em veículos. E que a suspensão é temporária e deve recuperar essas linhas de forma gradativa, de no máximo até 20 dias. Já a CEINFRA reforça que as operações são feitas para garantir, para assegurar o transporte dos usuários, a segurança e o conforto dos passageiros. Que a operação foi motivada pela quantidade de irregularidades encontradas em ações da mesma empresa e para apurar o grande número de reclamações.